Agora vamos falar sobre essa entrada da casa aqui, sobre os pontos de visão. A primeira coisa que a visita vai ver quando chega aqui nessa casa é essa parede. Então eu imagino que pode ser legal colocar um espelho, um quadro aqui, um aparador, alguma coisa desse tipo. Nessa parede pode ficar muito bom. Então, da área externa, essa daqui é a nossa primeira parede principal. Aqui também a gente pode colocar alguma coisa. Na sala, qual que é a parede principal? É aquela lá do fundo que a gente vê em primeiro lugar. E aquela de lá que a gente vê de quem vem da parte de dentro da casa. Aqui no corredor, lá a gente tem a cozinha, como vocês já viram. A parede principal desse quarto é essa do fundo. A parede principal desse quarto é a da janela, mas pode ser também essa parede aqui desse canto. Desse quarto aqui também é a janela, mas é muito mais também essa daqui. A mesma coisa desse quarto aqui. A parede principal. Cozinha, definitivamente, é essa parede da bancada. Aí tem a questão da posição da estante que eu falei aqui. Muito mais legal a estante ficar do lado de lá, se eu gosto da estante, do que se ela ficar escondida aqui. Né? Olha lá a visão que a gente tem da sala. Então, pode ser legal, de repente, colocar um elemento decorativo na sala bem aqui, de forma que a gente veja para quem está aqui da cozinha. E a cozinha. E aí E aí E aí